Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo especial para o canal do Chico Abelha e para mim está sendo uma honra poder fazer esse vídeo. É sobre um xarope, xarope de caraguatá. Para quem não conhece essa fruta, é essa daqui, uma fruta do cerrado e normalmente ela dá assim na beira de estrada, sabe? Só que antes eu queria me apresentar. O meu nome é Marina Vieira e eu também tenho um canal no Youtube chamado Canal de Receita da Marina Vieira. Se você gostar, se inscreva no canal, não esquece de deixar o joinha e também deixe nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Então, eu vou estar fazendo esse xarope, apelido do Chico Abelha e essa fruta aqui, pessoal, ela já nem está tendo mais. Eu fui lá hoje com o meu marido para a gente ver se conseguia colher mais, pegar mais lá, mas não está tendo mais. Já secou, o que tinha, secou tudo. Só que eu ainda tinha aqui em casa da outra vez que eu fiz. E como ela é uma fruta bem resistente, ela ainda está boa, ela está firme ainda e eu vou estar fazendo. Vocês acompanhem aí o processo direitinho como que é. Então, vamos lá para a receita? Então, pessoal, aqui eu separei as mais bonitas, que ela já estava ficando feia, né? Algumas já nem estavam prestando. Separei as mais bonitas, mais saudável. Olha, e agora eu vou estar colocando aqui na panela de pressão, porque eu vou cozinhar ela na pressão. E depois eu vou passá-la tudo na peneira. E vou estar colocando aqui um litro de água. E agora eu vou levar para o fogo para cozinhar por uns 30 minutos, mais ou menos. Daí, depois que esfriar, eu vou estar tirando toda essa pele dela aqui, essa casquinha, que ela é meia dura, que eu vou estar usando só a polpa dela. Então, por enquanto, o processo é esse. Vou cozinhar na panela de pressão, esperar esfriar. É bem demoradinho, mas para vocês repassarem rapidinho. Tá bom? E assim que estiver cozido, que eu estiver mexendo com ela de novo, eu falto com vocês. Então, pessoal, depois de 30 minutos na pressão, ficou assim, ó. Agora eu vou esperar esfriar, para eu poder tirar a polpa dela. Olha, pessoal, agora já esfriou, né? O caragatá. E eu vou estar tirando a polpa. Para mostrar para vocês como que eu faço. Eu vou só demonstrar para vocês como que eu faço, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E só uma coisa, pessoal, que vocês precisam saber. Essa fruta aqui, ela é muito ácida. Então, não é recomendável mexer com ela sem uma luva. Ó, esse aqui que vai ser o xarope. Porque a primeira vez que eu fiz, eu não sabia. E eu fiz sem luvas, ela queimou um pouco a minha mão. Só estou demonstrando para vocês aqui, mas eu vou ter que usar uma luva. Então, se caso vocês for fazer o xarope, não esqueça, pessoal, use luvas. Então, esse daqui que eu vou usar para fazer o xarope. Aí, ó. Só fica esse daqui, que é o que eu vou usar para o xarope. Aí, eu vou tirar tudo aqui primeiro. Aí, na hora de eu bater no liquidificador, eu volto com vocês. Olha, pessoal, já tirei toda a polpa dela, quer dizer, a casca, né. Aqui só está a polpa dela agora. E aquele caldo que, do cozimento dela, eu vou estar usando para fazer o xarope. Porque o mais importante fica na casca, né. Então, como já cozinhou, então tudo de benefício que tiver na fruta vai estar nesse caldo aqui. Que eu vou estar batendo agora. Aí, depois eu vou passar na peneira. Daí que eu vou apurar o xarope. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao xarope. Agora, eu já bati tudo aqui, ó. Ó, para vocês verem. Agora, eu vou estar passando uma peneira. Eu estou usando essa peneirinha aqui. Ela é bem velhinha essa peneira, mas já é a mais indicada para passar. Esse negócio aqui, porque ele tem muita fibra. Aí, se for a peneira firme, ela não dá conta. Então, eu vou estar passando aqui agora. Esses pretinhos que vocês estão vendo aqui, ó. É da semente. Que eu bati com a semente toda. Desculpa. A semente, ela é tão resistente, tão dura, que ela não quebra com facilidade. É muito, tem muita fibra essa fruta aqui. Olha só como que fica, ó. Olha quanta fibra tem. Eu vou passar nessa peneira. Essa daqui, ela vai passar bem passada. Um fica na outra, ela empasta tudo e não passa. Então, essa aqui é boa. Então, voltando a falar do xarope, pessoal. Esse xarope aqui, ele é excelente para gripe, resfriado, para tosse. E até para bronquite é bom. Eu posso falar isso porque eu já usei esse xarope, porque ele é muito bom. A uns 10 anos atrás, eu nunca tive bronquite. Mas, aos 10 anos atrás, eu comecei a ter, dava grito e ninguém já falei. Eu já ficava com o peito chiando. Aí, em uma época, ele falava que era bronquite. Mas, já viu, né? Bronquite é coisa terrível. Aí, tinha que tomar ajeção, tinha que fazer inalação. E aí, eu lembrei dessa. Que o meu avô fazia muito esse xarope aqui. Só que não tinha, né? Não sabia onde tinha. Aí, eu tratava assim mesmo como dava. Aí, quando a gente comprou um terreno, um sítio aqui perto aqui, a primeira vez que a gente foi, eu não vi. Depois, a outra vez que a gente foi, a gente passou pela estrada. Assim, eu vi que tinha dessa fruta aqui. Aí, eu falei, agora é a vez de fazer o xarope. Aí, que eu peguei e comecei a fazer, né? E comecei a tomar o xarope. Graças a Deus, nunca mais eu tive bronquite. A minha nora, quando ela dá gripe nela, ela já... Sempre eu tenho em casa, né? Ela já pega, já toma. E, olha, é excelente. Então, vale a pena. E, às vezes, a pessoa tem isso daqui perto da casa. Às vezes, no terreno assim próximo. E não sabe pra que serve, né? Pra comer, ela não presta. Porque ela é muito ácida. Mas, o xarope é excelente. Tá aí um dia desses, né? Que eu já sou seguidora do Chico Abelho há muito tempo, já. Assistindo o vídeo dele, eu ouvi ele comentando sobre o Caraguatara. E perguntou pra dona Lazinha, que é a mãe da Penha, que também tem um canal. Como que fazia o xarope. Ela ficava no salário que eu não sabia fazer. Foi aí que eu comentei no vídeo dele lá, que eu sabia fazer. Aí, ele deixou uma mensagem pra mim lá, né? Deixou um comentário pra mim lá. Se eu poderia fazer, né? Eu pedi pra deixar o link do vídeo, que eu já tinha feito. Eu deixei. Daí, ele perguntou se eu podia fazer um vídeo pro, né? Do xarope pro canal dele. E eu, prontamente, aceitei. Porque eu penso assim. Se a gente conhece algo que pode ajudar alguém, a gente tem que passar o conhecimento, né? E eu gosto muito de passar aquilo que eu sei fazer. Então, daqui a pouco, eu já vou levar lá pro fogão. E já vou começar a fazer. Olha como que fica, ó. Ó. Pela fibra que tem aqui, ficou tudo aqui, ó. Ó pra vocês verem quanta fibra sai dele. Então, vale a pena fazer esse xarope. Então, agora eu vou fazer aqui no fogão a lenha. Como eu sei que o Chico gosta muito de fogão a lenha, nada mais justo que eu faço o xarope aqui, né? Então, eu vou estar fazendo aqui. Mas antes, eu vou usar aquele velho truque da sacolinha. E aí, colocar essa detergente. Aqui, já passei. E colocar a sacolinha que é pra não queimar a panela. Esse é um truque que dá muito certo. Olha. Já deixa essa sacolinha inteirinha aqui, né? Aqui na panela. Aí, depois, dobra aqui, ó. Lembrando que tem que tirar depois a sacolinha com a panela quente. Senão, gruda. Agora, eu vou estar colocando aqui, ó, o xarope. O xarope não, né? O caraguatá. Eu não me digo, mas eu acredito que tenha um litro, mais ou menos, aqui desse líquido aqui. Aí, eu vou estar colocando 300 gramas de açúcar nesse xarope. Já vou colocar já. E vou colocar 100 ml de mel. Esse mel aqui também é puro. Eu gostaria, pessoal, de colocar um guapo, um coelho. Eu sei que é um remédio muito bom. Mas, infelizmente, eu não tenho aqui na minha casa. Eu não consigo encontrar. Então, eu vou estar colocando o mel. Agora, eu vou mexer aqui e vou deixar apurar. Eu vou estar fazendo aqui porque, eu vou, eu vou, agora, esta vez, está muito uma bagunça. E, ó, vocês, ele, dá uma, ele perde e derrama. Aí, tem que estar tendendo também. Ó. Agora, eu vou deixar aqui e vou atendendo, vou olhando aqui, até eu ver que está no ponto. Olha, já começou a apurar. Olha só. E essa espuminha que forma aqui, ó, me volta aqui, tem que ir tirando. Já comecei a tirar um pouco aqui. Essa espuma já não é legal ficar. Aí, vai apurando. Olha, a hora que não estiver mais juntando essa espuma, é que vai estar no ponto. Então, pessoal, o xarope meu já ficou pronto. Vocês estão vendo aqui que só tem um pouquinho dessa espuminha? E eu vou estar tirando ela agora. Mas, ela já, já, o xarope já está no ponto. Olha. Porque, se deixar mais, engrossar mais que isso aqui, não vai ficar bom. Se não, na hora que estiver frio, aí ele vai virar, na hora que esfriar, ele acaba açucarando. E não pode, não é o certo. Olha. Então, já está no ponto. Agora, eu vou tirar do fogo, vou esperar esfriar, para eu estar colocando no recipiente. Pessoal, voltei aqui. O meu xarope já ficou pronto. Mas, antes de eu passar ele para o recipiente, eu queria agradecer o Chico Abelha, por essa oportunidade de eu ter gravado esse vídeo para ele. Quero dizer que foi, para mim, foi muito gratificante, né? Eu, de eu fazer esse vídeo, ele me pediu e eu prontamente atendi. Porque, eu penso assim, se a gente tem alguma coisa que a gente sabe fazer, é muito bom a gente poder passar o conhecimento da gente para as pessoas, né? E, no meu caso, eu, como eu falei para vocês, né? Eu estava assistindo o vídeo dele, porque eu já acompanho o canal dele já há muito tempo. Muito antes de eu ter o meu canal, eu já acompanhava ele. E eu gosto muito do trabalho dele. Gosto mesmo. Eu assisto. Os vídeos dele são bem demorados, mas eu gosto de assistir. E não tenho pressa de que termine logo, porque eu gosto do trabalho dele. E, aqui em casa, eu e o meu marido, a gente assiste todos os vídeos dele. Porque eu já não assisto novela. Não gosto de assistir jornal também. Então, eu gosto muito de assistir os vídeos dele. Todo dia, se tiver, a gente assiste. E eu me identifico muito com as histórias das pessoas que ele entrevista, sabe? A história de vida deles, como que era lá no passado, né? Alguns anos atrás. Como que era, né? A forma que eles viviam. Como eles se alimentavam. Então, eu me identifico muito com essas pessoas. Então, para mim, é uma alegria poder assistir os vídeos dele. Aí, quando ele me pediu para fazer esse vídeo, eu confesso que, para mim, ao mesmo tempo, eu senti um pouco de responsabilidade, né? Porque eu sou inexperiente. Ele já tem experiência. Então, eu fiquei um pouco assim, apreensiva. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito, assim, fiquei contente. Fiquei muito feliz, né? De ele ter pedido para fazer esse vídeo. Então, Chico, eu queria agradecer a você por essa oportunidade. Eu espero que esse vídeo chegue até... Eu vou lá por muitas pessoas, né? Chegue até muitas pessoas. Um pouquinho do conhecimento que eu tenho, para que as pessoas possam fazer também, né? Porque, como eu falei, às vezes, a pessoa tem, tipo, no caso, essa fruta, né? Que é o karagatá. Às vezes, ela tem, ela lhe conhece, mas não sabe para que serve. Outras vezes, ela até sabe para que serve, mas não sabe como fazer. Então, é muito bom, é muito gratificante poder passar um pouquinho do conhecimento da gente para outras pessoas. Então, eu fico muito agradecida a você por isso. E espero que você goste. Se desculpa aí se teve algum ruído, alguma coisa aí no vídeo. Porque, eu vou falar a verdade, quem mora na cidade é complicado para fazer vídeo. Porque, é muito barulho. E eu moro numa avenida muito movimentada. É a avenida principal da cidade. Onde tem posto de gasolina, tem armazém, é supermercado, tem farmácia, tem, sabe, muito comércio. Então, é carro, moto, andando para lá, passando toda hora, né? E gente da rua conversando. Então, às vezes, fica bem difícil. Até procuro gravar na parte da manhã, que é para que é horário mais tranquilo. Mas, mesmo assim, às vezes, aparece algum ruído. Então, eu peço desculpa. Eu tentei fazer o meu que eu pude para não aparecer muito barulho. Então, se surgir algum ruído, algum barulho aí, você me desculpe, tá bom? Então, vamos lá então. Vou mostrar para vocês aqui o xarope. Olha só. Rendeu esse tanto aqui, ó. Acho que aqui dá mais de... Eu acredito que dá mais de 500ml. E olha, ficou uma cor bem bonita. Caiu uns isquinhos, eu acho. Acho que era fogão, ó. E agora, pessoal, eu vou estar colocando nesse vidro aqui. Esse vidro aqui é de plástico. Ele não é muito recomendável por aqui. Mas, eu não tenho no momento de vidro. Mas, eu vou estar providenciando. Então, eu vou colocar ele aqui. E vou estar pondo... Vou pôr um papel alumínio aqui. E vou estar tampando ele. E vou pôr na geladeira. Até eu poder... Até eu comprar um outro vidro. Agora, eu vou estar pondo aqui. Olha como ele ficou bem grosso. E ficou bem gostoso. Ele não ficou muito doce. Apesar de eu colocar mel. Mas, eu coloquei pouco também. Nossa, acho que não vai dar nem 500ml. É, vai dar pouquinho mais. Sobrar bem pouquinho. Olha só que sobrou. E olha só que cor bonita que ele ficou. Agora, eu vou pôr aqui... Até o alumínio. Só pra conservar ele mais tempo. Então, ó. Deu... É um pouquinho mais de 500ml. E ficou bem gostoso esse xarope. Eu até já provei. E aí, ficou muito bom. E esse xarope aqui é excelente, pessoal. Então, se alguém tem essa planta... Conhece essa planta. Faça esse xarope. Vocês vão ver que maravilha. Época de inverno que é mais propício a gente ter gripe. Pode tomar ele assim mesmo. Que não esteja com gripe assim. Uma colher de sopa por dia. Que ele já previne. E se tiver com gripe, pode tomar três colheres de sopa por dia. É o que eu tomo. E criança, de dois anos pra cima, é uma colherinha de café. Três vezes ao dia. É excelente. Então, é isso. Mais um vídeo. Do xarope de caraguatá. Especialmente pro Chico Abelho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E já vai deixando o like aí pra mim. Não esquece de ativar o sininho. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreva. E deixa aí nos comentários também o que vocês acharam. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ô, dona Marina. Mas ficou tão bom o vídeo que a senhora fez. Olha, me deu até vontade de experimentar esse xaropezinho de caraguatá. Porque faz muitos anos que eu ouço o povo da roça falar que o xarope de caraguatá é um espectorante maravilhoso, né? Mas eu nunca tinha visto ninguém fazer a receita. Ninguém me falava como que era a receita, né? Quando que eu vi que a senhora falou que tinha no canal, eu pedi logo que a senhora fizesse pra gente poder compartilhar com o maior número de pessoas, né? A senhora vai postar esse vídeo no seu canal. Pode usar meu nome. Não tem problema. E eu vou colocar no meu canal que atinge mais pessoas, tá? A senhora fez um vídeo maravilhoso. Ficou muito legal. A senhora tá de parabéns. E como ela já pediu, eu peço mais uma vez, se inscrevam no canal dela. Porque ela é uma senhora com muita vontade de compartilhar o que ela sabe. Muito bacana isso. Agora, vocês sabem, né, pessoal? Se com abelha é palpiteiro mesmo. Então, quando eu vi a senhora usando aquelas utensílios de alumínio pra fazer esse xarope com o caraguatá, que é uma fruta super ácida, eu já fiquei logo preocupado, né? Então, eu vou pedir pra senhora, dona Marina, e pra todo mundo que tá escutando esse vídeo, escutando eu falar isso aqui. Pesquisem na internet, né? O alumínio, em contato com a substância ácida, ele vai soltar, vai passar pra comida. E o alumínio não faz nem um pouco bem pra nossa saúde, gente. Pesquisem na internet. Eu não sou entendido, mas já faz muitos anos que eu sei disso e eu evito o máximo usar utensílios de alumínio. Então, gente, muito obrigado. Assistam o canal da dona Marina e façam o xarope de caraguatá se vocês conseguirem achar a fruta, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto